Cinco pessoas morreram e três ficaram feridas durante o assalto realizado no fim da noite de sábado em Panaquatira, orla do município de São José de Ribamá. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, um soldado da Polícia Militar, identificado como Max Miller Rodrigues de Carvalho, está entre as vítimas fatais. Entre os mortos está ainda Ananda Brasil, uma jovem estudante de direito e natural da vizinha cidade de Poção de Pedras. Nau de Panaquatira, um dos bandidos envolvidos na ação, foi morto ontem em confronto com a polícia.